Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas aí que muitos amigos meus fazem pra mim. Quanto que devo cobrar aí se alguma empresa entrar em contato comigo pra colocar algum anúncio ali no começo do vídeo, tá? Com link na descrição, tá? Pra pessoa, caso tenha interesse no produto que está sendo anunciado, clicar no link e ser redirecionado para a página ali em questão. Então eu resolvi buscar direto no YouTube essa resposta, tá? Pra dar uma resposta mais concreta pra vocês e mostrar qual o valor mais exato aí que você tem que cobrar, tá? Então é pra isso, eu acessei aqui uma ferramenta do YouTube, que é a área de anúncio do YouTube, pra ver quanto que o YouTube cobra por X visualizações. Tá? Então vamos acessar aqui, ó. Lá no rodapé do YouTube você pode acessar essa página aqui também, tá disponível pra qualquer pessoa, beleza? Você pode clicar em Advertise lá no rodapé ou anunciar se tiver em português. Acho que o meu aqui tá em inglês. Aqui a gente tem a opção começar agora, vocês vão clicar aqui, tá? Aí vocês vão ter uma ideia mais ou menos, vendo esse vídeo aqui, de quanto vocês vão cobrar da pessoa que quer que você divulgue o vídeo, tá? Então assistam aí o vídeo até no final, tá? Vamos clicar aqui em iniciar. Deixa eu ver se é aqui mesmo. E a gente vai para uma próxima página aqui. Redirecionar. Beleza, aqui o nome da campanha, vamos colocar aqui só pra... Colocar teste, só pra gente, a gente não vai fazer, só pra ver o valor mesmo. Anúncio em vídeo. Seu vídeo do YouTube. Anúncio em vídeo, tá? Seu vídeo do YouTube, procurar no vídeo ou colar a URL do vídeo. Então deixa eu pegar um vídeo meu aqui. Tá? Tá? Tem que ter a URL. Deixa eu ver se eu já não tenho esse vídeo aqui. Bom, já tem um vídeo aqui. Da Ariana Grande. A gente pode... Vamos pegar aqui, agora já carregou a página mesmo. Vamos pegar aqui, só copiar o endereço do link. Só a título de exemplo. Então vamos colar aqui. Beleza, já vai aparecer uma breve aqui. Apareceu. Tá. Então aqui você tem que ir respondendo como que se fosse o vídeo do cara fosse no seu canal, beleza? Como você gostaria que seu anúncio fosse exibido no YouTube? Reproduzido automaticamente antes dos outros vídeos do YouTube. Que é padrão do YouTube, então é mais ou menos isso que a gente quer. Porque a gente vai colocar o vídeo da empresa ou da pessoa que quer divulgar, né? No começo do nosso vídeo. Onde você quer que seu anúncio seja exibido? No YouTube em sites parceiros do vídeo do Google. Então vamos colocar aqui somente no YouTube, porque a gente tem que ser justo e declarar aqui que o vídeo só vai ser visto no YouTube. Para onde você quer direcionar os espectadores quando eles clicarem no anúncio? Aí a gente pode colocar uma URL aqui só para... Vamos supor que seja o site do cara, por exemplo. Porque você vai colocar o link na descrição, né? O link do cara. Vou colocar meu site aqui. Só para a gente chegar lá no orçamento mesmo. Regiões, tá? Português, inglês, tá aqui. Vou colocar aqui Brasil, né? Brasil, porque vai ser... O nosso público vai estar no Brasil. Se o seu público estiver em outro país, você informa aqui. Começa a digitar ou seleciona o idioma, tá? Público-alvo, orçamento. Então tá aqui a página que a gente interessa. A opção que interessa para a gente. Então, por exemplo, vamos supor que o cara quer... Vamos supor que o seu canal tem uma média aí de... Vamos colocar 100 mil visualizações, tá? Então eu tenho aqui, ó. Você tem que pegar essa aqui impressão, né? Porque você vai mostrar o anúncio do cara ou da empresa no seu vídeo. Então aqui seria mais impressões, tá? Então aqui de 7 mil a 28 mil. Tá? Vamos supor que o seu canal tem 100 mil... Uma média de 100 mil exibições no vídeo. Então vamos aumentar um pouquinho o valor aqui, ó. Para ele subir o valor ali. Tá? Vamos colocar aqui 80 reais. 80 reais. Vamos ver para quanto que foi aqui. Ó, ele foi para 16 mil a 54 mil. Então não tem um valor exato. Ele tem uma estimativa, tá? Então vamos fazer esse valor aqui chegar a 100 mil. Então vamos lá. Vamos colocar aqui 150 reais. Para ver. Ó, 150 reais. Ele está aí. 31 mil a 98 mil. Então vamos colocar um pouco mais. Vamos colocar aqui uns 200 reais. 200 reais. Ó, chegou a... Ué? Diminuiu? Sabe o que eu digitei errado? Deixa eu ver aqui. 200 reais. Orçamento médio diário. Ué, que estranho. Ele diminuiu o valor, né? Deve ter dado algum bug. Deixa eu alterar o valor aqui. Porque não pode. 200 reais vai dar menos que... Colocar 201 reais só para... Ah, tá. Agora ele acertou aqui. Acho que deu algum bug na hora ali, ó. 43 mil a 130 mil exibições. Tá. Dá para colocar até um pouco mais aqui, ó. Vamos colocar 250. Para a gente chegar à média aí de 100 mil visualizações. Olha, ele deu bug de novo. Ué, mais. 251 reais. Tá. 54 mil a 160 mil visualizações. Tá. Então vamos supor que seu vídeo atinja essa média aí, ó. De 54 mil a 160 mil visualizações. Uma média de... É... De 100 mil visualizações. Por vídeo. Tá. Então... Ele iria pagar no YouTube... Ele iria pagar 251 reais. Tá. 251... 250 reais. Vamos arredondar. 250 reais. Por uma média de 100 mil visualizações. Porém, só que você não é o YouTube, tá. No YouTube o alcance é maior. No YouTube já é uma plataforma especializada em anúncios. Tá. Então você não vai querer cobrar o mesmo que o YouTube cobra. Tá. Então o que você tem que fazer? Você tem que diminuir um pouco o valor. Tá. Então vamos supor que seu vídeo alcança aí uma média de 100 mil. Dá pra você cobrar aí uns 100 reais, 120 reais. Ou a metade disso é 125 reais. Porque se você cobrar 250 reais, por exemplo, a pessoa vai falar. Não, é melhor anunciar no YouTube então. Não é verdade? Por que que eu vou anunciar com... Com fulano se ele cobra o mesmo tanto no YouTube? Então você tem que diminuir um pouco. Então eu imagino que um valor bom aqui seria uns 120 reais. É bom pra você. E é bom pra pessoa que vai economizar também. Economizar 120 reais aí. Tá. Você já conhece seu público. Já sabe qual que é o tipo de vídeo que você vai lançar pra... Pra colocar o anúncio. Tá. Lembrando que eu sugiro também que você... É... Dê o máximo da sua entrega, tá. Capriche no vídeo. Pra você conseguir mais visualizações. Porque você tem que conseguir que o cara fique satisfeito. Que ele consiga atingir o objetivo dele com seus anúncios. Se ele ficar satisfeito, ele vai anunciar com você de novo. Tá. Aí você pode cobrar um pouco mais. De repente. Se ele gostar muito do que ele comprou. Então tá aí. Então a minha dica. Cada 100 mil visualizações. 120 reais. Tá. Se você faz uma média aí de 50 mil visualizações. Cobra um 70. Ou um 65, né. Pra dar o 125. 60. 60 mil. Quer dizer 60 reais. Bom pessoal. Então é isso aí. Tá. É... Espero que tenha ficado claro aí pra vocês. Com essa ferramenta aqui do YouTube. Lembrando que você pode acessar aí no rodapé do YouTube. Em anunciar ou advertiser. Alguma coisa assim. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo então. E... Beijo do nego. Tchau. Tchau. Obrigado.